Vamos lá! Vamos lá! A brincadeira é engraçado, tem cobalho Nesta noite vem matar a saudade e chuva Vem dançar por aí numa poda qualquer Pra esquecer as maladas que a vida nos dá Vem dançar por aí numa poda qualquer 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 E assim vai! Africana! 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 Vem dançar! Vem rolar! Esta noite vem matar as saudades Africana! 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 Vem dançar! Vem rolar! Vem dançar! Vem dançar! As saudades! As saudades! Atleti! As saudades! As saudades! Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar, esta noite vem marcar Acha o lápis, Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar, esta noite vem marcar Acha o lápis